Salve, salve rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Bom rapaziada, começando por assistir mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje pessoal, esse é o seguinte, como vocês podem ver aqui ó, a minha caixa de direção tá com muita folga, tá? Então vou tá tirando a caixa de direção hoje, eu vou remover ali, vou levantar o tanque de gasolina, vou tá removendo, tá? Tá com muita folga, eu vou levar lá pro Ivan do canal Bruto 7.9 e link dos canal parceiros vai tá aqui na descrição do vídeo, tá? Vocês vão lá, dá uma moral pra eles também e eu vou tá desmontando essa caixa aqui hoje pessoal, vou mostrar pra vocês aí a desmontagem, não vou conseguir fazer o passo a passo pra vocês que fica muito complicado pra me filmar e fazer o passo a passo ali também, mas eu mostro pra vocês aí alguns detalhes como é que vocês vão tirar aí, beleza? E lembrando se não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí no canal, deixa seu joinha, compartilha o vídeo e ativa o sininho das notificações, beleza pessoal? Então bora lá? Eu vou levantar esse tanque de gasolina aqui, tá? Eu vou levantar o tanque de gasolina, talvez eu consiga tirar ele todo, mas como ele tem um pouco de gasolina, eu vou ver como é que eu vou fazer aqui. Vou soltar os parafusos que prendem o tanque e vou tá pegando achar as ferramentas pra me tá soltando a caixa de direção aqui, beleza? Já volto com vocês aí, vou ver o que eu faço aqui, se eu tiro o tanque ou se eu só levanto ele pra soltar. Já volto com vocês aí. Bom pessoal, eu falei com o Ivan do canal Brut79, ele me orientou o seguinte, eu vou soltar os parafusos 13, tá? Que é primeiro soltar a barra de direção, ó a folga que tá, essa aqui é a folga que tá a caixa de direção, ó. Então eu vou soltar a primeira barra de direção aqui, tá? Aí na sequência eu vou tirar o 19 que fica lá embaixo, vou tentar mostrar pra vocês aqui. Então o parafuso 19 lá embaixo lá, vou soltar ele, tá? E no final, pessoal, pra ficar mais fácil, eu vou soltar os dois 17. Solto os dois 17 que fica aqui embaixo. Então primeiro a barra de direção, depois o parafuso 19 e depois o parafuso 17 aqui, que fica mais fácil pra tirar, hein? Que nem o Ivan falou pra mim, tá? Que eu vou tá levando essa caixa de direção aqui, lá pra ele, pra ele poder tá fazendo a troca do reparo dela pra mim, beleza, pessoal? Então eu vou soltar lá. Vou pegar e soltar aqui primeiro os 13, se eu não me engano é 13, depois eu vou na sequência, beleza? Bom pessoal, primeira etapa aqui, pra soltar a caixa de direção, já soltei a barra de direção aqui, ó, tá solta, tá? Soltei o parafusinho 13 aqui, aqui já tá solto. Agora eu vou fazer o que? Vou soltar o parafuso 19, se eu não me engano é aquele que tá ali embaixo ali. Eu vou soltar ele, pra depois tirar os 17 que fica embaixo da caixa, aqui embaixo, beleza? Então primeira fase concluída. Tirei a barra de direção aqui, tá solto. Vamos soltar lá embaixo agora o parafuso 19, tá? Eu acho que eu vou ter que soltar por baixo do carro. Eu vou ter que soltar ele por aqui, ó. Que é aquele parafusinho ali, 19 ali, ó. Vocês vão conseguir ver? Esse parafuso aí, 19 ali, ó. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui, ó, 19. Vou soltar ele, tá? E depois vou soltar os 17, beleza? Já volto com vocês, hein? Bom, pessoal, já soltei o parafusinho 19 lá de baixo, tá? Soltei o 19 lá embaixo. Vou mostrar pra vocês aqui. Tá lá, ó. O lugar dele lá, tirei ele. E agora eu vou soltar os dois parafusos 17, hein? Tá? Vou soltar os dois parafusos 17. Então, relembrando a sequência aí, que o Ivan falou pra mim. Soltei a barra de direção, tá? Parafuso 13. Soltei ela. E agora, pessoal, eu vou soltar... Soltei o 13, soltei o 19 e vou soltar os dois 17 agora. Pra tá tirando a caixa de direção aí do lugar, beleza? Deixa essa bocha aqui, que essa bocha é do tanque de gasolina. Então agora eu vou soltar os dois 17 lá embaixo, lá, pessoal. E aí a gente remove a caixa de direção, beleza? Lembrando mais uma vez aí, se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá? E lembrando mais uma vez, pessoal, estamos com a parceria aí da Ponte Peças, tá? O link do site dele está aqui na descrição do vídeo, beleza? Precisou de acessórios? Ponte Peças. Então, pessoal, vou soltar essa caixa de direção aqui agora, beleza? Já volto com vocês. Bom, pessoal, já soltei aqui os dois parafusos 17, tá? Mais uma vez aí a sequência, 13. Solto os 13 primeiro, na barra de direção aqui. Solto o 19 lá embaixo e depois o 17, beleza? Uma dica aí do meu amigo Ivan, do canal Bruto 79, beleza? Agora eu vou retirar ela aqui, pessoal, ela está solta aqui. E já mostro para vocês aí, ela fora do lugar. Bom, pessoal, está aqui. Caixa de direção, eu retirei ela, tá? Eu não consegui tirar esse parafusinho aqui, pessoal. Está muito travado. Eu vou tentar jogar um WD dele em casa depois. E lá em casa, na garagem, eu tento soltar essa peça aqui. Provavelmente eu vou ter que trocar essa borrachinha aqui também, beleza? Mas está aqui. Ivan, caixa de direção solta, tá? Essa caixa aqui, pessoal, por que eu escolhi fazer o reparo dela? Como vocês podem ver, ela é uma caixa original ainda do carro, tá? Mostrar aqui tudo, ó. Ela é uma original ainda, tá? Então eu vou comprar o kit reparo dela aí. Vem todos os componentes aí para ser trocados os reparos. E vem o eixo sem fim também, beleza? Aí eu vou estar levando lá para o Ivan, essa caixa de direção aqui. Beleza, pessoal? Então está aí, caixa de direção solta, tá? Soltei tudo aqui. Aqui eu vou deixar tudo solto aqui por enquanto. E depois o Ivan vem e faz a montagem da caixa de direção para mim, beleza? Bom, rapaziada. O vídeo de hoje foi esse, tá? Soltando aí a caixa de direção do Fusca. Mostrei para vocês aí como é que vocês vão fazer para soltar. Faz na sequência aí, pessoal. O que o parceiro aí ensinou. O Ivan do canal Bruto 7.9. Mais uma vez, lembrando aí, o link do canal parceiro está aqui na descrição do vídeo, tá? E também temos o apoiador do canal aí, do Ponte Peças. Precisou de acessório? O link da Ponte Peças está aqui na descrição do vídeo, beleza? Só chamar lá que eles te atendem vocês aí. Então é isso aí, pessoal. Agora aí para casa. Vou tentar soltar essa outra peça aqui, essa outra bucha. E vou levar lá para o Ivan trocar o kit repare da minha caixa de direção. Beleza, pessoal? Bom, pessoal. Finalizei o vídeo aí, mas... Só para dar mais uma finalizada. Aqui está a caixa de direção do meu Fusca. E eu soltei essa peça aqui. Que estava presa no eixo da rosca sem fim aqui, beleza? Então só para finalizar aí. Finalizei o vídeo falando que eu ia soltar depois na garagem. Acabei de soltar aqui. Não consegui soltar lá na hora. Porque esse parafuso aqui estava muito preso. E as ferramentas que eu levei lá não estavam aguentando para poder tirar. Estava muito apertado, tá? Tive que usar um martelo. E um alicate de pressão aí também para estar segurando. Porque eu não tenho amorce. E só assim eu consegui soltar esse parafuso, tá? Então tirei aqui, tá? Esse rechinho aqui que vai na barra de direção que vai lá para o volante. Ele é encaixado aqui na rosca sem fim. Ela tem um lugarzinho aqui onde prende o parafuso aqui, tá? Que ela é encaixada essa parte aqui. E vai para o parafuso ali, beleza? Então agora aqui o meu amigo Ivan, do canal Bruto79. Vou levar lá para ele. E ele vai estar trocando o kit reparo dessa caixa de direção para mim, beleza? Lembrando aí, uma caixa de direção original, beleza? Por isso que eu vou trocar o kit reparo dela aí. Beleza, pessoal? E mais uma vez aí, se não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Deixe seu joinha, compartilhe o vídeo e ative o sininho das notificações, beleza? Então agora eu vou ajeitar as coisas aqui. E o vídeo de hoje fica por aqui. Um abraço a todos aí. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui! Fui!